Agora um crime de homicídio que a polícia militar registrou em Minas Novas, no Vale do Jequitionha. Um homem de 53 anos é procurado pelos militares como suspeito de assassinar o genro, de 32 anos. A filha desse homem era agredida com socos e chutes, segundo o boletim de ocorrência. Sobre esse caso, a gente volta a conversar ao vivo com o Miguel Brás. Miguel? Exatamente, Saulo. Alex Gomes Ferreira morreu após ser atingido nas costas. De acordo com o boletim da polícia militar, a esposa dele contou que ele chegou embriagado de uma carreata e começou a agredi-la com socos no rosto. Ainda conforme o relatório policial, as agressões aconteceram na frente do filho de casal de 12 anos. O garoto então ligou para o avô. Minutos depois, o homem apareceu na casa para defender a filha. Os dois entraram, os dois começaram a discutir e neste momento a mulher e o rapaz saíram da casa. Minutos depois, a mulher ficou sabendo que o pai havia matado Alex. Ainda de acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que antes de morrer, Alex bateu em portas de algumas residências pedindo água. Então o local foi resguardado pela polícia militar até a chegada da perícia que conduziu todos os trabalhos. E após os procedimentos, o corpo de Alex foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A polícia militar ainda informou que uma motocicleta que pertencia à vítima foi encontrada nas proximidades. Os militares ainda descobriram que o veículo estava clonado. A moto foi encaminhada a um pátio credenciado pelo Detran. Já o suspeito de ter matado um gerro não foi localizado pela polícia até o início desta edição. Saulo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Um bom descanso. Até amanhã. Obrigado.